Para nós hoje assim é motivo de satisfação, também estou um pouquinho aflita. Por que menina? Porque para nós é um segmento novo, para nós mostrar para a Lagoa Vermelha o leque que eu falava há 20 anos atrás, que a gente ia abrir um leque. Então hoje é um trabalho especificamente cultural, voltado à cultura e educação. E essa mesmo era e é a ideia nossa, de mostrar para o público, de agregar valores, de resgatar a cultura e de hoje, Giovanni, levar muita alegria para quem estiver aqui presente na casa. E eu estou apavorada porque está enchendo. Mas isso é muito bom, porque o que reflete dentro da nossa pensamento, reflete muito principalmente a tua credibilidade e tudo que tu realiza aqui por Lagoa Vermelha, né, Berenice? Exatamente, tu tocou no ponto assim, ó, o ponto forte para nós justamente por as pessoas acreditarem em nós, mesmo sem aquela parte, né, Giovanni? Sabe aquela que faz fluir andar? E eles sabem assim, que a gente procura dar o nosso melhor, então hoje eu acredito que essa minha aflição, que não é normal, eu acho que é por isso assim, ó, nós queremos dar o nosso melhor, fazer a homenagem para a Lagoa TV hoje, que veio assim para alavancar, né, no segmento televisivo e que tanto apoia, né, tantos segmentos esportivos, sociais, culturais em Lagoa Vermelha, nós somos um, né, sempre que a gente bate na porta a gente é bem atendido, então hoje inclusive isso a gente quer devolver em forma de agradecimento, né, palavra gratidão, sem dúvida. Ele é o primeiro espetáculo do Vem Pra Ver do Grupo Teatral Amigos da Arte, ele é alusivo ao Dia dos Pais e também faremos encenações e homenagens às demais datas comemorativas do mês de agosto. Vamos homenagear então, né, o Dia da TV, vamos homenagear os advogados, vai ter homenagens aos pais, esse é o foco, né, tudo começou pelo Dia dos Pais, mas aí a gente pensou, vamos idealizar e agregar um pouquinho mais, né, Então vai ter dança, vai ter canto, tem um coral que veio, o coral de Marau e Passo Fundo, né, que são convidados especiais, temos uma cantora convidada aqui de Lagoa Vermelha, um talento local, a Silvana Grande, né, o Lucas Rosa também foi convidado, né, está nos auxiliando no som, mas vai subir ao palco. Então assim, ó, é valorizar os talentos locais, né, trabalhar, então o espetáculo teatral Vem Pra Ver é pra homenagear os pais e as demais datas e segmentos do mês de agosto. Um projeto que a gente está tentando começar, dar o pontapé inicial hoje e depois desse passo, agora o próximo passo é para as escolas. Aí no caso, esse espetáculo de hoje vem em homenagem e alusão justamente ao mês de agosto. Sim, o Dia dos Pais, o principal foco hoje pra nós vai ser o Dia dos Pais, é uma peça teatral que vai chocar bastante, assim, sabe, é, pro pessoal sentir mesmo, e o pai vai sentir, pode ter certeza. A questão do teatro, ela lida com emoção, ela lida com sentimento. Na peça o Bolinha, o Palhaço, e aí eu trabalho com o Pirulito e o Pipoquinha, são dois piazinhos que eu, fizemos um teste, Giovanni, assim, ó, pra nossa surpresa, no primeiro teste, os dois foram aprovados, sabe, assim, pegou na hora, assim, no ato, e, cara, uns gurizinhos de grande talento. Giovanni, quando se trata de trabalhar com pessoas, a gente sempre enfrenta desafio, mas, no caso das causas sociais, eu acredito, assim, ó, que é tudo válido, tudo que você faz, tudo que você planta, tudo é uma sementinha, então a gente sempre vê lá no futuro que a gente colhe bons frutos com essas causas, e em algum lugar, em algum momento, as pessoas são beneficiadas com isso.